O que acontecerá urgente na sua vida amorosa? Tenha certeza que se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. A espiritualidade te conduziu até esse momento, porque há uma mensagem que será canalizada por meio dos nossos instrumentos. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Aqui é o Clarividência Online. Temos tiragens diárias, onde nós temos diversos temas buscando sempre o autoconhecimento, evolução espiritual e que vocês alcancem uma vida mais positiva. Temos tiragens do tarot do dia, temos tiragem para o amor, temos as nossas orações. Então vem com a gente, que eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você entrou. Você vai encontrar sim, vai despertar e encontrar dentro de você uma autoconfiança e uma força que nem você imaginava que possuía. Vou pedir para que você se conecte com uma das duas opções de leitura. O que acontecerá urgente na sua vida amorosa? Nossa primeira leitura será com o baralho na energia das pombas giras e a segunda leitura será com o tarot dos guardiões. Se concentre, firme seu pensamento e vamos descobrir o que acontecerá urgente na sua vida amorosa. Ao final da segunda leitura, teremos uma forte e poderosa oração. Se assim você deseja participar conosco, deixa seu nome aqui abaixo, onde vamos pedir força, discernimento, para que consigamos vencer as dívidas e que obtenhamos a quebra das crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. Vem com a gente ao final da segunda leitura. É uma forte e poderosa oração. Deixa seu nome aqui abaixo para participar conosco. E agora, você já escolheu qual opção será a canalizadora da tua mensagem sobre o que acontecerá urgente na sua vida amorosa? Quer ouvir as duas? Fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Vamos iniciar com você que se conectou na energia das pombas giras e vou deixar aqui o tarot dos guardiões ao lado. Laroyê. Mojubá. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui chegaram em nosso canal. O que acontecerá urgente na vida deles e delas no campo sentimental? O que acontecerá urgente na sua vida amorosa? Se concentre. Gratidão pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Vamos lá? O que acontecerá urgente na sua vida amorosa? Me fala de alguém, tá bom? Muito fiel e leal a você. Aqui tem uma energia de fidelidade, companheirismo, honestidade, compreensão, confiança, parceria, êxito. Tem proteção espiritual. Fala que você está até alerta. Pode estar desconfiada de alguma situação, mas me mostra que essa pessoa é verdadeiramente leal a você, tá bom? Porque tem uma energia, essa pessoa te admira, tem brilho, tem poder, tem conquista aqui com essa pessoa que você esteja desenvolvendo algo, se tem uma relação com essa pessoa e está admirando. Essa pessoa te vê como luz, te vê com força. Fala sobre prosperidade e riqueza. E se você não tem ninguém, se atente, porque tem alguém muito próximo que já te conhece, tem um elo de amizade que quer ser mais que um amigo seu, tá bom? Então fica atenta com relação a isso, porque o admirador secreto não está secreto aqui e está mais próximo do que você imagina. Provavelmente você está chamando de amigo, um grande futuro promissor. amor aí em tua vida, tá bom? E ninguém se relaciona com inimigo. Pense nisso, tá? Em pensar aqui. Aqui é interessante. Me fala sobre a necessidade de você quebrar com certos preceitos e com certos paradigmas para que as coisas fluam, tá bom? Não traga mágoas e cicatrizes de relações passado para o seu presente. O passado tire o aprendizado, tire a sabedoria do que foi e compreenda que o outro, o novo, não pode suprir, não pode vir para tapar um buraco. Ele tem que vir para andar ao seu lado. Para esse amor prosperar, você precisa prosperar também. E compreender que um ciclo do passado já se fechou e não tem mais volta. Compreenda e aceite as transformações e as renovações. para esse recomeço ser o pessoal com essa pessoa que está agora junto contigo ou que está aí para você despertar e descobrir a existência dela. É uma nova história. Não traga mágoas de um passado para uma relação presente e botar tudo a perder. Autoconfiança, tá bom? Aqui fala sobre você reavaliar suas semeaduras para o futuro, para não persistir em erros do passado. Porque essa pessoa é leal e fiel a você e te quer muito bem. Mas essa pessoa, ao primeiro sinal de perceber que você não se desapegou de um passado, essa pessoa também não vai querer ser clínica de reabilitação. Sentimental de ninguém. As pessoas querem prosperar, querem andar para frente. Você quer estar ao lado de alguém que fica chorando, lamura de um passado? Aí você não indica um relacionamento para a pessoa, sim. Indica um psicólogo. Compreende a nuance? A gente está com alguém para ser feliz, para crescer, para prosperar, para sorrir, para ter leveza. E não para somar mais densidade do que a rotina do dia a dia. Já traz para todo mundo o que é um dia a dia, uma rotina pesada, de todos os dias termos as nossas obrigações e responsabilidades. Na hora de encontrar com o ser amado, de desenvolver uma relação amorosa, você não quer trazer mais densidade? Aí ninguém fica, entende? Então não traga erros do passado e nem histórias do passado para contaminar um presente. Viva, aproveite, tá bom? E se reconecte com a tua família. A tua família é um ponto que vai aí te trazer as tuas origens novamente e vai te dar muita força e te relembrar de onde você veio e para onde você quer ir. Tem muita luz, você é uma pessoa muito iluminada. Não se perde nessa questão de passado, não, tá? Aceite as mudanças, porque elas vêm exatamente para te proporcionar um novo, mas um novo próspero, um novo que vem para somar em tua vida. Saiba, tá bom, que o que está no passado é passado. Deixa lá, é um segredo vivido nas experiências. Não tem por que ficar relembrando coisas de passado novamente. Tristeza tem que ser enterrada. E é o novo, viva o novo, celebre o novo. Abra a porta para o novo na tua vida, que tu vai ver como vem a renovação, a vitalidade, a luz, o calor, o crescimento, a prosperidade e o sucesso. Os caminhos vão se abrir, mas você tem que permitir que essa porta se abre. Tenha a inteligência emocional, tá bom? Porque fala sobre uma união muito bem sucedida, mas é daqui para frente. Compreenda isso, que você vai ver a expansão que você terá em sua vida amorosa. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Essa é a mensagem especial para cada um de vocês que estiveram aqui conosco e se conectaram à energia do baralho, das pombas giras. Elas vêm, elas botam na mesa mesmo, né? Não deixa nada ali por trás. Então, a chave da tua felicidade está na tua mão. Depende apenas de você. Porque oportunidade de um bom relacionamento você terá. Mas, vivendo a sombra de um passado, você vai ver o tempo passar e depois vai se arrepender, olhar para trás. Poxa, eu perdi uma boa oportunidade por chorar a lamura e esperar coisas que eram inatingíveis, eram simples e pura ilusão. Tá bom? Para frente, você é luz. Vamos agora, quem se conectou ao Taru das Guardiões. O que acontecerá urgente na sua vida amorosa? Se concentre e firme seu pensamento. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui se conectaram conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Lembrando que ao final dessa tiragem, teremos nossa forte e poderosa oração. Se você quer participar, deixe o seu nome aqui abaixo. Vamos pedir proteção, ânimo e vitória sobre as nossas dívidas e que as crenças limitantes caiam por terra. Mas antes, o que acontecerá urgente na sua vida amorosa? Vamos descobrir agora. Vejo alguém que está insatisfeito com alguma situação, mas não é contigo a insatisfação. A insatisfação é com a própria pessoa. Você pode estar sentindo que alguém esteja distante, esteja talvez, você sente que está omitindo algo, fica aquele clima no ar. Essa pessoa realmente está passando por algo, por uma insatisfação pessoal e está buscando evoluir, está buscando fechar esse ciclo para progredir. Essa pessoa é uma pessoa muito generosa e ela já passou por muitas decepções na vida dele ou dela. Já acreditou muito no outro e essa pessoa não perde essa mania de acreditar no próximo. Graças a Deus. É bom ter pessoas com esperança na vida e no mundo, mas essa pessoa já quebrou muita cara. E eu vejo essa pessoa insatisfeita com isso, de uma certa forma, e trazendo alguns medos. Siga a tua intuição. É uma pessoa que pede paciência. Escuta a tua intuição com relação a essa pessoa que você vem desenvolvendo um sentimento, porque você não está errada. Você tem que dar o tempo dessa pessoa. Mas também você não é relógio. E você também não vai ficar perdendo as oportunidades que vão passar também por insegurança dessa outra pessoa. Essa pessoa também precisa agir. E eu vejo ela agindo. Essa pessoa é muito movida pelos sentimentos. E eu vejo essa pessoa vindo te auxiliar quando você menos esperar. Quando você estiver no momento, exatamente, despretensiosamente, pensando em outra coisa, resolvendo uma outra situação do seu cotidiano, essa pessoa aparece do nada na tua vida. ou em alguma situação da tua vida, e essa insatisfação já não mais terá espaço. Essa pessoa é ver essa pessoa chegando decidida. E essa decisão une vocês, elevam vocês a um novo nível. Tem ação e tem a transmutação dessa relação. Essa pessoa precisa passar por esse momento realmente, de sair da zona de conforto dele ou dela de alguma forma. E pede para que você tenha essa paciência. É necessário ter a paciência e a fé. Tudo nessa vida tem o seu tempo e tem o tempo certo. Então, não tenha pressa. Tenha compaixão e empatia com essa pessoa. Tenha sabedoria para descobrir o tempo certo. Porque vai vigorar um romance, um namoro, um encontro favorável com muita harmonia. E o passado dessa pessoa... Nem é questão de passado. É uma insatisfação pessoal mesmo. Que essa pessoa não quer persistir em certos erros. Então, compreenda e pense grande. Liberta a sua melhor fase. Vai ter início a partir de agora. Tenha fé e tenha confiança nisso. Essa pessoa vai te permitir se sentir livre. Mesmo dentro de uma relação ou de querer construir uma relação. Veja sim essa pessoa logo em breve te pedir em namoro. Se já tem uma relação, vocês indo para um novo nível. Mas é tudo com muita sabedoria e calma. Primeira fase aqui é... Tenha paciência com esse momento dessa pessoa aqui. Porque é como se essa pessoa estivesse realmente saindo de um casulo. E sair do casulo exige um desconforto que antecede a expansão. E essa pessoa está nesse momento desse desconforto. Então, não é nada com você. É com ele ou com ela. E falar sobre sentimentos verdadeiros. Tem paixão. Tá bom? Ah, eu não conheço ninguém. Então, você se prepara que chega alguém na tua vida. Aí, sim. Com essa energia. Que vai pedir que você escute sua intuição. Tenha paciência. Tenha sabedoria. E fé. Tá? Porque essa pessoa vem para transformar. E para transformar para melhor. A sua situação de vida amorosa. Tem transmutação. Tem ação. Tem realização de projetos a dois. Tá bom? Então, não recua diante do obstáculo. Porque o rumo aqui é muito positivo. Tá? Para ambos. Mas me mostra essa pessoa tendo essa fase de sair de um casulo diante de uma insatisfação e evoluindo. Tá? É uma pessoa muito emotiva. Movido muito por paixão, por sedução, romantismo. É uma pessoa sensível. Tá? E fala sobre atitudes que essa pessoa vai ter. A partir do momento que essa pessoa se reconecta com o seu eixo. Você vê que essa pessoa é uma pessoa divertida. É uma pessoa realmente que vale a pena ter perto. E que quer construir algo a longo prazo. E vê em você essa possibilidade. Tá bom? Paciência, fé, que tudo vai dar certo. Fé no Pai, que o amor sai. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês com as mensagens. Peço para que você adeque a sua realidade. Lembrando sempre que estamos numa tiragem coletiva. E é importante que você adeque as mensagens que aqui são canalizadas. Se não ressonou, se não foi para você as mensagens. Por isso temos a dedicação e o carinho e o cuidado de postarmos sempre com continuidade aqui no canal. Porque se essa mensagem não foi para você, em outro vídeo pode haver uma mensagem canalizada. Então tenha empatia. Porque são milhares de pessoas que chegam aqui diariamente. E a gente busca sempre atender a todos. Tendo uma constância de vídeo, uma média de dois vídeos por dia. Sempre trazendo as mensagens e buscando e visando essa evolução, essa amplitude de visão. Que vocês encontrem a autoestima, o amor próprio. E que saibam que o amanhã será melhor sempre do que hoje. Mas o hoje é um presente que você deve despertar em você e viver a melhor maneira. Que você possa ter o melhor espetáculo para a vida. Porque a vida é para os corajosos. E eu tenho certeza que você é digno das vitórias de Cristo em sua vida. Vamos agora a nossa forte e poderosa oração. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos meus amigos e amigas. Oração para momentos de crise existencial. Para pedirmos soluções e soluções para as dívidas. Para que obtenhamos as libertações das crenças limitantes Que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. Senhor, meu Deus, venho a Ti pedir que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até meus atos são contraditórios. Meu temperamento oscila entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Por que existo? Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda Que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa me sinto inútil e impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só. E na escuridão que estou vivendo, Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Daí-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor e derrama sobre mim a tua paz. Quero aprender e crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Daí-me razões para levantar a cada manhã e descobrir que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faça-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Venho a ti fortalecido pela promessa dessa palavra. Pedir também teu auxílio. Meu Deus, encontro-me com algumas dívidas. Estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego, Senhor. Preciso saudar essas dívidas. Para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar uma por uma. Todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar. Impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder. Sei que minha oração será atendida. Eu decreto e deixo ir nesse instante. Todas as crenças limitantes que travam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, amágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Cabeça erguida, você é um grande ser de luz que Deus vai abrir caminho e o mal não encontrará passagem. Você está nessa existência para ser vencedor e para aprender também. Então tenha sempre a convicção, a coragem e ânimo para realizar os seus projetos. A gente se vê num próximo contato, aqui do nosso universo do Claro Evidência Online. Até a próxima. Tchau!